Olá amigos, eu sou o Marcelo Pacífico, apresento o programa Manhã 820 e também o programa Um Show de Domingo na Rádio Aparecida. Eu quero falar para vocês sobre o Dia do Sertanejo que vem chegando aí, 51º Dia do Sertanejo. Um evento já tradicional, um evento que agrega a cultura, principalmente a cultura sertaneja, aqui a nossa região e também a todo o Brasil. São vários cantores que participam. Na história do Dia do Sertanejo, temos aí várias duplas de grande nome nacional que participaram, que sempre estão participando, que dão esse apoio e fazem crescer cada vez mais esse evento tão importante para a cultura popular brasileira. O Dia do Sertanejo, ele acontece no dia 3 de maio, a partir das 3 da tarde, aqui no auditório da sede da Rede Aparecida de Comunicação. A gente faz o convite para você. Venha, não fique fora dessa, tá bom? E você pode acompanhar também ao vivo pelo A12.com. 51º Dia do Sertanejo, dia 3 de maio. A gente aguarda você.